Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lado B do Desporto, onde continuamos a explorar o lado menos conhecido das nossas estrelas. Hoje, para além de histórias incríveis, vamos dar uma espreitadela ao make-up e tu não vais querer perder. Não podíamos começar sem ser com a nossa seleção e tivemos os nossos jogadores em Portugal. Falando da seleção nacional, tivemos de falar do nosso CR7. Recentemente, a sua filha, Helena, fez anos. Infelizmente, o Internacional não pôde estar presente, mas publicou uma foto a desejar os parabéns à filha. Não pôde deixar passar o dia em branco, ainda mais estava longe da família e houve uma festa. Também partilhámos no site, além das nossas redes sociais e houve uma preparação. Neste caso, foi a Georgina que publicou, que foi a que esteve presente e dá para ver os irmãos aqui a ajudar para a pinhata da irmã. Doces não faltavam. Isso é uma certeza, mas também festa de crianças sem doces. Sim. Tem que ter doces, não é? Mesmo que o Ronaldo siga toda uma dieta, os filhos não são o Ronaldo. Por exemplo, eles podem comer doces. E se calhar em dia de festa até comem um ou dois. Sim, creio que sim. E Rita, deixa-me só fazer aqui um promenorzinho que não falámos, mas tu já reparaste o quão parecidos eles são. Eles são iguais, não é parecidos? É verdade. Eu também acho. Eles são muito, muito iguais. São muito fofinhos. E Beatriz, já que estamos a falar de seleção, houve um tema que foi bastante falado nas redes sociais, por termos um herói na nossa seleção, o Bruno Fernandes. Sim, sim. Exatamente. Portanto, na volta para Portugal, de Manchester para Lisboa, o Bruno Fernandes e o Doug Daló estavam num voo na EasyJet e o mais inesperado que aconteceu foi que um passageiro sentiu-se mal. E, como disseste, o nosso herói, Bruno Fernandes, decidiu ajudar o senhor nesta situação. Não, e foi no timing perfeito que Bruno Fernandes vai à casa de banho, porque se estivesse no seu lugar quietinho... Nem sequer dava conta. Nem dava conta, não ajudava, não tínhamos o nosso herói. Portanto, para vocês que estão mais atentos às nossas redes sociais, o Bruno Fernandes levantou-se para ir à casa de banho, ouviu que um passageiro estava a sentir mal e ficou lá a aguardar que o ajudassem e que tinha todos os sentimentos. Sim, ficou a ver se estava bem e esperou que viesse a tripulação e insistiu ficar lá. Exato. Portanto, como a senhora até disse, que se não soubesse quem era o Bruno Fernandes, achava que era simplesmente uma pessoa que gostava, aliás, a um passageiro que não se estava a sentir bem. Os nossos atletas, apesar de tudo, são pessoas. Portanto, o Super Bruno salvou o dia. Uns vêm de Manchester, mas outros vão. E claro que estamos a falar de Rubén Amorim, o assunto do momento. Eu ia já dizer isso, claro que estamos a falar aqui do treinador do momento. Mas olha, para deixar aqui os Sportingistas assim mais leves, o vosso treinador, que já não é vosso, está a ser muito bem recebido pelos adeptos e pelos jogadores. E está sempre sorriso na cara. Em tudo o que partilhámos nas nossas redes sociais relativamente a Rubén Amorim, ele parece super contente. É assim, ele já estava contente no Sporting por tudo o que fez com o clube, mas acho que esta nova etapa da vida dele também nos deixa... É um mundo desafio. Sim, sim, sim. E como a Beatriz já disse, apesar de ter sido muito bem recebido pelos adeptos, também foi pela equipa e já se reuniu pela primeira vez. Muitos abraços, muitos sorrisos. E já teve a sua primeira entrevista em Old Trafford e o próprio disco já se sente em casa. Exatamente, foi como já tínhamos dito. Está onde devias estar. Exato. É uma equipa com um grande histórico de futebol, portanto é uma equipa grande. Acho que este treinador português merece ter esta equipa nas mãos. Voltando à onda da seleção, mas para um tema um bocadinho mais sensível, temos a camisola mais valiosa do mundo. Estamos a falar da história do João, que faleceu com 16 anos. Um adepto de futebol, que antes de falecer, tinha o desejo da sua camisola, que está assinada por todos os jogadores da seleção, que fosse dada para ajudar todas as crianças que passassem pela mesma situação. Isto é uma campanha lançada pela Operação Nariz Vermelho, que pretende, portanto, lá está, ajudar hospitais e as crianças hospitalizadas. E que já conseguiram angariar 25 mil euros, que é uma ajuda bastante boa e toda a gente que quiser ajudar, será sempre para mim ainda a ajudar estas situações. Continuando na onda da solidariedade, o guarda-redes do Benfica, Trubin, e o colega da seleção, Dobzyk, vão sortear duas camisolas de jogo. Com o dinheiro, pretendem ajudar as famílias combatentes da Azovstal, que foram feitos prisioneiros pela Rússia. Exatamente. Os dois jogadores juntaram-se numa iniciativa solidária pela Ucrânia. Também por uma causa solidária, mas desta vez por causa das inundações em Espanha, este fim de semana foi a MotoGP em Barcelona e existiu um leilão solidário. Exatamente. E a receita deste leilão vai refreter para a comunidade espanhola. E claramente com o nosso atleta português, que faz no MotoGP, Miguel Oliveira, fez questão também de ser solidário e por isso doou o capacete, o olfato e as botas. Foi uma oportunidade que o Miguel Oliveira teve de contribuir para este leilão e fez muito bem em ajudar. Portanto, somos nós, mas um dia pode ser connosco e fez super bem. Deixar-nos muito orgulhosos ao participar neste leilão e ajudar desta forma. E já que estamos a falar de Miguel Oliveira, foi a sua despedida e vai iniciar uma nova fase. A sua antiga equipa colocou um vídeo nas redes sociais a despedir-se de Miguel Oliveira e nós também colocámos nas nossas. Portanto, a antiga equipa colocou, obrigado a Miguel, desejamos-te as maiores felicidades para o futuro. Nós também desejamos muita sorte ao Miguel Oliveira na sua nova fase e na sua nova equipa e que venham muitas conquistas. Enquanto uns encerram capítulos, outros colecionam momentos inesquecíveis. E claro que estamos a falar de Cristiane Ronaldo, que gravou a Esquinas do Ouro com uns óculos muito especiais. Parece que estávamos a ver literalmente a visão do Ronaldo do que é que ele via da gala. Ficou muito, muito, muito cheio. Guys, tonight I record everything with my glasses. Check it out. Vou gravar a cerimónia. Vou gravar a cerimónia. Vem, vem. Vou gravar. Estou todo. Vai levar uma gravação. Outra gala que aconteceu esta semana foi a dos regidos de Leão, onde atletas e funcionários do clube, do Sporting Club, foram premiados. O prémio regidos foi dado a Guioqueiros e à equipa técnica de Ruben Amorim. E o atleta Martim Costa recebeu o de handball. E também foi eleito o melhor jovem da Europa. Na última época conseguiu 345 golos em 60 jogos, tanto na seleção de handball como no Sporting. Um melhor registro conseguiu na época de 2022-2023. E na gala também fizeram uma homenagem a Manuel Fernandes. Outro momento da gala foi o Mundo Sabe que ao vivo cantado pelo próprio Pedro Pernas e que foi um momento único para todos os Sportingistas que estavam lá presentes. Exato. Portanto, foi uma gala cheia de emoções para aqui e para o Núcleo Lúmino. E então farei o meu melhor Para te ver sempre na frente E que farei o que puder Pelo meu Sporting Uma gala que destacou o melhor do clube e da sua história. Por falar em celebrações, não podemos deixar de mencionar a apresentação do troféu do Mundial de Clubs. A taça inclui vários pormenores, como os 211 países-membros da FIFA, o Mapa Mundo, inscrições em 3 línguas diferentes e também em Braille. Exatamente. E a competição vai contar com dois clubes portugueses, que é o Benfica e o Futebol Clube do Porto. Partilhámos nas nossas redes sociais como é que vai ser o troféu. E acho que é bastante adequado para o que vai ser homenageado e presenteado. Mas queremos saber a tua opinião. O que é que achas de tudo a taça? Deixa-nos comentários. Vamos dar uma vista de olhos. Vamos lá. Beatriz, e já que falaste em Futebol Clube do Porto, lado B não é lado B, sem falarmos de um pedido de casamento. E no Futebol Clube do Porto, no voleibol, a Kaila foi pedida em casamento. Exatamente. Depois de ganharem um jogo, o seu futuro noivo entrou no Dragão Arena com um ramo de flores e pediu em casamento. E houve um festejo por parte de toda a equipa, a ver se a felicidade na cara delas, principalmente na atleta, está super feliz. É um momento único. Ganhou o jogo e ainda foi pedida em casamento. Temos aqui um combo ou não? E não sei se se lembram, mas no início do episódio, a Beatriz disse que íamos dar uma espreita dela assim ao make-up. A Mariana esteve lá e nós vamos ver agora. Nem mais. Também vai ser uma surpresa para nós, porque eu e a Rita ainda não vimos o make-up, nem esta participação especial da Mariana. Portanto, também estamos entusiasmadas, tanto como vocês. Rita, o que é que será que a Mariana andou a tramar com o Kiki Exótico ou o Pedro? Vamos lá ver. Bom, vai ser de certeza. Bate uma palma, Mariana. Bate uma palma? Está boa. Boa. Bate uma palma, Mariana. Bate uma palma, não sabe. O lado B vem invadir o make-up e como adoramos mostrar-vos o que acontece atrás das câmaras, hoje não vai ser diferente. Tengo! GOLÓ! Aqui temos o Diogo. Mestre da comédia ou rei dos desafios de futebol? Ah pá, estas perguntas difíceis, não é? Não, eu aqui vou dizer que sou mestre do futebol. GOLÓ! Alguma vez pensaram que estariam a marrar o evento de um campo de futebol? Eu por acaso já tinha que pensar nisso. Já? Eu já tinha pensado que tu já tinhas pensado, mas eu para mim ainda não. E qual é que foi a sensação? Senti-me em casa. Eu senti-me... Lá está o GNF, era o que eu estava a dizer. Ver-vos está a ser fantástico. E diz-me uma coisa, qual foi o pior convidado que passou aqui? Ah, não houve piores, houve menos bons. Isso é a resposta politicamente correta, não é? Sim, e por acaso acho que os menos bons vão ser hoje, ainda não gravámos. Fazer melhor? Com certeza! Mariana, estás destacada para o próximo lado B, mas para o próximo a campo, sem dúvida. Queremos a Mariana em todos os backstage para sabermos tudo o que é que se passa. Porque no caso, ela esteve em casa com o Kiki Isote e com o GNR Pedro Sousa. Acho que isto foi aqui. E com o Diogo Gabriel, claro, não nos podemos esquecer. Ah, sim, claro. Do apresentador do programa. Portanto, eu vou ficar à espera dos próximos bastidores, porque acho que a Mariana se afou mesmo, mesmo bem. E eu acho que é muito giro ver isto. Se quiserem ver o que se passou à frente das câmeras, ainda hoje sai o episódio do make-up. Mas olha, eu estou mais entusiasmada, depois deste Atrás das Câmeras, eu estou muito entusiasmada para ver os desafios que a Mariana fez com eles. Porque além de mostrar o que é que acontece, ela também deixou aqui uns desafios para as nossas redes sociais, muito, muito bons, que eu estou ansiosa para ver. E este foi mais um episódio do Lado B do Desportes. Por isso, já sabes, partilha este episódio com o teu amigo que é muito curioso sobre a vida dos atletas e, já sabes, até ao próximo episódio. Tchau, tchau.